O que é o Supremo Tribunal Federal? Para quem não conhece a questão indígena, não é somente o discurso, não é somente dizer se indígenas têm ou não 14% das terras, são os povos originários. Os povos indígenas têm seus direitos garantidos na Constituição Federal desde 88 e considerados cláusulas pétreas. Quem não consegue entender o que é cláusula pétrea é porque não pode ser removido e nem alterado por interesses políticos individualistas. Muitos têm interesse nas terras indígenas, seja ele para o agronegócio, para a ocupação, para a exploração dos recursos naturais, que não conseguem entender e nem respeitar os povos originários desse país. Peço que tenha atenção, porque esses pontos vão ser colocados de uma forma distorcida no relatório que a gente vai ouvir. Alguns projetos querem colocar questões inconstitucionais, como colocar aqui para essa casa solucionar e debater e decidir sobre demarcação de terras indígenas. A questão da demarcação das terras indígenas é uma questão de segurança aos povos indígenas. E hoje, falamos nas terras indígenas, sequer foram concluídas a demarcação, por uma ineficiência do Estado brasileiro, mas que houvesse sim uma responsabilidade do Estado de concluir a demarcação das terras indígenas. A questão do marco temporal, isso quer dizer que coloca o início dos direitos indígenas, início de direito de ter a terra indígena, uma vez que a nossa Constituição, ela deixa bem claro que são direitos originários, imprescritíveis, inalienáveis. Isso é um princípio que a nossa Constituição faz, não por querer dizer que está fazendo um favor aos povos indígenas, mas por uma obrigação de Estado e não ser rasgada de uma lei ordinária. Então, são princípios constitucionais que deveriam ser tratados, não por um projeto de lei ordinária. Ele fere essas cláusulas pétreas, fere os princípios constitucionais, fere o direito originário, o princípio da imprescritibilidade, de indisponibilidade, de inalienabilidade, e existe esse confronto direto com a nossa Constituição. Nós sabemos que existe um forte interesse do governo Bolsonaro de tentar abrir as terras indígenas para mineração. Engana-se e parece que as pessoas se fecham os olhos para dizer que estão ajudando os povos indígenas a explorarem suas terras, mas querem deixar cada vez mais empobrecido e não resolver a questão social dos povos indígenas. Ele expõe a vida dos povos indígenas a invasão, a contaminação, a conflitos. E o que a gente está vendo hoje do judiciário, todos os dias, seja na terra indígena Yanomami, indígena Mudurucu, seja em qualquer parte do Brasil, uma tentativa de arrendamento, porque não resolve os problemas aqui ambiental, social, os povos indígenas que são mais vulneráveis, e isso vai colocar numa situação pior ainda que o Brasil está, porque a comunidade toda está prestando atenção no que estão se fazendo aqui hoje. Essa não é a prioridade do Brasil. A nossa prioridade é proteger de uma pandemia que nós estamos vivenciando. Por que colocar um projeto no momento de pandemia sem a participação dos verdadeiros interessados? Não é porque eu estou aqui nessa comissão que vai referendar uma posição dos povos indígenas. Eu sou apenas uma representante. Quem dera que nós tivéssemos aqui 27 deputados federais para se manifestar contrário a absurdos que a gente vê todos os dias, que são tramitados nessa casa, com um olhar de racismo, de discriminação e de pessoas que acham que conhecem a realidade dos povos indígenas e querem decidir sobre a vida dos povos indígenas. Então isso chama atenção para a comunidade brasileira. Se realmente querem ajudar os povos indígenas, rejeitem esse projeto. Nós vimos hoje um relatório que afronta os direitos constitucionais. Nós colocamos aqui atenção em alguns pontos que são absurdamente inconstitucionais pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que já vem se posicionando. Eu fui advogada nesse caso da Raposa Serra do Sol em 2008 e 2009, acompanhei atentamente essa discussão. Eu sei o que os embargos de declaração falaram em relação a esses itens e depois, com várias tentativas da bancada ruralista, que naquela época já tinha o interesse de transformar isso em legislação, tentou-se colocar como súmula e foi rechaçado. Tentou-se incluir isso na PEC 215 e foi rechaçado. Inclusive, essa questão do marco temporal, ele altera significantemente o texto constitucional no artigo 231, quando ele coloca um marco, um marco a ser considerado em legislação. Porque essa comissão, que deve prezar por essa análise criteriosa, responsável, técnica, está fechando os olhos para esse absurdo que nós estamos colocando hoje. Os parlamentares não veem que a nossa população brasileira é composta de cidadão indígena. Nós somos cidadãos indígenas, não precisa de legislação. Eu sei que a pessoa não considera o indígena como cidadão, mas, inclusive, estão pessoas da Bahia. Relator Arthur Maia, provavelmente, se eu tenho recebido voto de indígena. Quem não recebeu voto de indígena aqui para se eleger? Na época de eleição, vão nas comunidades indígenas, dizerem que são amigos dos povos indígenas, falarem que aprovam e apoiam para apoiar a indígena, a sua autonomia, a sua sustentabilidade. Inclusive, economicamente, não precisa retalhar os direitos constitucionais, que já são poucos. Deveriam se sentir vergonhados de tentar passar a boiada, o trator, por uma população que é tão vulnerável. A minoria, e esse apelo aqui, que são a minoria, e o que diz que a gente tem que apoiar as minorias, os mais vulneráveis, os que estão mais fragilizados, nesse momento, que não conseguem se manifestar porque são impedidos de entrarem nessa casa. Aí eu já peço vista, aqui desse projeto, que os parlamentares reflitam, que querem mudar direitos constitucionais que vão afetar vidas, vidas de pessoas que dependem da terra. Não é uma questão, simplesmente, de dizer que são obres, não. Eles foram empobrecidos por esse processo de colonização. Foram empobrecidos e, às vezes, não têm acesso porque não têm programas sociais. Se quiserem, apoiem. Existem programas de governo para isso, sem ter que retirar direitos. Por que essa cobiça em relação às terras indígenas? Isso se chama crueldade, cobiça desenfreada. E a gente precisa chamar atenção para quem realmente detém esse direito. Não estão pedindo mais nada do que manter seus direitos constitucionais. Acabou de ler o relatório. A gente já conhecia o relatório dele, né? O relatório dele era totalmente contrário ao que parece que são pedidos. Leu. Assim que leu, nós pedimos vista. Então, já terminou o pedido de vista. Ele foi concedido por concessão. Então, esses dois períodos, agora, de doença, são um por colocar em falta. Então, por hoje, mais um dia ganho. Um ano em dia, duas sessões. O projeto vai reformar esse ano que vem. Na quarta-feira, provavelmente, vai voltar. Mas, principalmente, na Bahia, no Codambuco, no Nordeste. Porque tem poucos, da pouca, um certo que as pessoas vão parar para melhorar esse projeto. Então, precisa a gente verificar, dentro do Atlântico dos Estados Unidos, quem pode convivir ou quem não acolha. Porque o que eu falei ali, só aparece nas comunidades institucionais, mas as eleições, não é? E o que eu falei ali, só aparece nas comunidades institucionais, mas as eleições, não é? São Paulo Trago, por hoje, dia de luta, dia de resistência, e a maioria também, chega a semana, e a luta é nossa. Música 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 Música